MÚSICA Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olimp e você está no LPM Play E se liga só galera, começando o nosso vídeo de Alex Trump, meu amiguinho É isso mesmo, nem sei se é assim que se fala, mas vamos nessa né Vamos nessa aqui que eu vi que esse jogo aqui é um joguinho interessante aqui que eu vi lá na Play Store E a gente vai jogar aí com exclusividade pela primeira vez com vocês galera, é isso mesmo Vamos nessa aqui que acontece O negócio aqui é o seguinte né, a gente tem que cair até lá na casa do chapéu E o que acontece com esse bagulho vermelho aqui, acontece o que? Eu morro se eu cair aqui? O que acontece? Eita fel, ah tá, você morre né Ah, então olha Ah Tá cidadão Ah, você morre se você cair ali né Entendi, um joguinho interessante galera Quem quiser baixar aí Quem quiser baixar, agora ferrou hein Filha da política Jogo dos Rages galera Tá ferro Aê, passei level 1 Aê, aê Esse jogo aqui é delícia meu Joguinho aí Joguinho dos Rages pô A hora que esse jogo aqui é febre na Play Store né, quero ver Não esquece tá Deixa um likezinho aí galera Porque é muito importante tá O feedback aí Que agora como que você sabe né Vou ficar trazendo mais vídeos pro canal né Trazer bastante vídeos agora, vídeos diários né Tá miséria Eita Esse jogo aqui é viciante galera Filha da mãe Esse jogo aqui é delícia Eita bundão Vai até onde a gente vai conseguir passar aqui Eita o bagulho Ah Eita ferra Agora trollou mano Ih rapaz Putz Aquele ali vai ser difícil pra passar hein Foi trolled Caraca Isso aqui vai ser doideira hein Minha amiga Minha amiga Musiquinha de fundo tá galera Porque né Não já sabe Tirar suas torais E tal Nossa Bem na hora ali Puta merda Tomar nas orbas Jogo ruim pô Eita ferra hein Quase cair ali Tem que ver onde você vai cair né mano Se não Você pode cair errado aí já era Ai meu Deus Falta só um hein Aê caramba Mais um leve aí Tá sem anúncio Que tá sem internet Aqui né galera Porque com internet Mano O que acontece Com a internet ligada Esse jogo aqui Fica parecido Um milhão de anúncios Tá Então recomendo aí vocês Desligar a internet aí Porque se não galera Vai aparecer anúncio aqui Até da Xuxa E aí não é interessante né Mas aí o jogo é maneirão Tá Joguinho você pode jogar Offline aí Tranquilão Eita ferro Que que é isso Puta merda Ali vai ser osso hein Os caras falam que o level 4 É um level bem chatinho de passar né Os caras falam que o level 4 Ele é chato Pra passar Joguinho da hora galera Joguinho maneiro mano Na moral Joguinho de boa Pra passar Ou não né Esse joguinho aqui Definitivamente Ele é uma delícia Eu não conhecia esse jogo não mano Filha da mãe Nossa Faltou só um pouco Pra eu passar mano Joguinho viciante já Ô filha da mãe Acabou a tela aqui Pra eu Eu me locomover mano What the fuck Você tem que ficar espertamente Você vai pro seu dedo também né galera Vou pro dedo aqui embaixo mano Senão depois você cai E você não consegue ver Onde você vai cair mano Isso porque a tela do meu celular é grande né É o Moto X aí Segunda geração Jogo maneiro hein meu Puta merda Jogo maneiro pra você dar uns ris E o medo de cair aqui De trouxa hein Putz Holy shit Olha a doideira Ih só caí direto que é GG Corri pro abraço Nossa quase me ferra ainda no final Tá maluco Nem sei qual que é o limite desse bagulho aqui mano Sei lá Esse jogo aqui é delícia hein meu Caraca Jogo não violento aí Jogo família né galera Pra jogar com os amiguinhos aí Se você quiser dar um pouco de rage também E é bom que não descarrega muito o celular também né Tem um jogo aqui que descarrega pra caramba o celular Ele tem som tá Tem um somzinho da Da piruletinha aqui pulando A bolinha Tá ferro Que que é isso Falta só Ih tá faltando pouco hein Tá miséria GG pô Nem sei quanto level tem essa bexiga aqui Eu acredito que salva né Tem configurações aqui Tá só pra tirar o som Eu espero que salve né Fazer esse level aqui galera E é GG tá Se tiver um feedback bom A gente volta com esse jogo maravilhoso aqui Se tiver um feedback Maroto Eita ferro hein A gente volta com esse jogo aqui maravilhoso Filha da política Eu não conhecia esse jogo não mano Confesso pra vocês aí que eu Vi na Play Store né Sempre é pra trazer uns jogos mobile né mano Sempre tem alguma coisa nova pra trazer Aí também Aí foi noob hein Aí foi noob Vocês viram qual que é o objetivo né O objetivo é você Ir até o máximo de lá embaixo né Sem pisar Nesses bagulho De cor aí Laranja Tá pra cair aqui né Rapaz que doideira hein E é GG galera Vamos aí ficar aí Pelo level 7 tá Continuando aí No próximo vídeo Então é isso hein galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu E Falou Tchau 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 Tchau